Morreu atropelado por um trem, por um veículo, um trem do veículo leve sob trilhos nas proximidades da estação do Antônio Bezerra. Segundo informações, ele caminhava próximo à linha férrea quando foi colhido pelo VLT gravemente, ele ficou ferido e desacordado. Desculpa, eu falei que ele havia morrido, mas não. Ele foi levado para o IJF em estado grave. Tem matéria e você confere agora. A ambulância 22 foi uma das duas unidades de atendimento móvel de urgência do SAMU acionadas para a ocorrência. E foi registrada no final da tarde para o início da noite na estação do VLT do bairro Antônio Bezerra. A ocorrência de uma vítima atropelada pelo trem na linha férrea lá no local. O trabalho foi delicado, a vítima estava na linha férrea embaixo do VLT. Os profissionais fizeram todo o esforço para retirá-la do local, inclusive com vida, e isso aconteceu. A vítima tem aproximadamente 40 anos de idade, de acordo com informações, estaria procurando algo lá próximo à linha férrea. A vítima se desequilibrou e caiu na hora em que o VLT estava passando e aí foi atropelada. É um homem. De acordo com informações colhidas no local, ele é conhecido apenas por Sebastião. Mas nenhum familiar foi ao local. Ele não foi reconhecido por ninguém de lá que pudesse repassar a identificação completa. estado gravíssimo. A gente tem imagem da chegada da ambulância aqui no hospital, ele sendo retirado e colocado numa maca do IJF para ser atendido no setor de emergência. A pancada mais forte que ele sofreu foi na região do abdômen. Um dos profissionais que fizeram resgate da vítima foi o Aloysio Silva, socorrista do SAMU. Qual foi a situação que vocês encontraram no local? Ao chegar no local, as primeiras equipas a chegar, o paciente se encontrava embaixo do trem, né? Onde a gente fizemos a retirada do mesmo, conduzimos até a nossa unidade para fazer a estabilização do paciente. Onde o estado dele é um pouco delicado, né? Qual é a situação? Onde são os traumas? A princípio nós visualizamos o trauma, ele tem uma laceração no abdômen, né? Bem grave, que precisa dar uma tensãozinha maior. Como é que está a situação de braços, pernas, alguma fratura? A princípio não, a princípio é preservado. Por mais que o paciente esteja um pouco rebaixado, né? O médico teve que fazer a entubação, que é para preservar o mesmo. Ninguém no local o reconhece como sendo morador da região? Não, não foi reconhecido. A gente trouxe ele sem saber nome, idade. Aí, aproximadamente, o paciente deve ter uns 36 a 40 anos de idade. A vítima está sendo atendida no eixo vermelho aqui do IJF, o setor de emergência, né? De traumas e deve passar por uma intervenção cirúrgica para estabilizar o quadro de saúde, recompor todos os órgãos que foram afetados pela colisão com o trem. Mas, de acordo com o que a gente colheu aqui, pelo menos a princípio, não corre risco de morte. Ricardo Lima para o Cidade 190. Olha, Manu, seja o que for que tenha acontecido com esse cidadão, para você que está nos assistindo agora, quando for fazer travessia em linha de trem, é importante prestar muita atenção. O sinal sonoro é muito perceptível quando o trem vem, né? Mesmo o VLT. Então, tem que ter muita atenção. A gente já mostrou aqui diversos casos de motoristas, por exemplo, que vão fazer o cruzamento de linhas férreas com vidros fechados, som alto. Aí acabam se despercebendo, se distraindo, né? Da presença do veículo, do trem e o acidente é inevitável. Até mesmo porque, muitas vezes, né? Há a falta da cancela e o que se pode ter realmente de sinalização é o sinal sonoro, né? Às vezes a cancela está quebrada ou não está funcionando, enfim. Então, toda a atenção é necessária nesse momento. Ah, mas é muito difícil acontecer esse tipo de acidente. É, mas um dia pode acontecer. Com certeza. E para evitar, toda a atenção é pouco. A gente fala...